Vou começar de novo, porque eu acho que a gravação só começou nesse instante. Em nome do Grupo de Estudos Semióticos da USP, eu dou as boas-vindas às pessoas aqui presentes hoje. Nós estamos em 26 de março de 2001 e temos uma alegria imensa de receber para a inauguração da temporada do FAPS, Fórum de Atualização e Pesquisas Semióticas, do ano de 2021, a nossa colega e amiga de longa data, Verônica Estai-Stang, que atua em Sciences Portiques, Sciences Po, em Paris, e que aceitou, muito gentilmente, generosamente aceitou o nosso convite para falar na série FAPS, e ela tem como tema, hoje, a semiótica e os cultural studies, a semiótica e os estudos culturais, quando não se pode não tomar posição. Nós estamos fazendo as palestras do FAPS desde o início da pandemia, no ano passado, sob essa modalidade remota, é como é possível fazer nos dias atuais. Então, perdemos coisas, ganhamos também, apesar de tudo, mas, de todas as formas, perdemos coisas, perdemos o presencial, perdemos o calor da presença das pessoas, em contrapartida, ganhamos, e isso também é uma coisa que nos alegra muito, ganhamos a companhia de colegas, de alunos, de outras pessoas que estudam, estão na área ou estão nas proximidades dessa área, e que não estão nem em São Paulo, nem nas proximidades de São Paulo, e que, pelo menos, na modalidade remota de realização do FAPS, nós podemos contar com a participação delas. Quero que saibam que são todos muito bem-vindos, que estejam à vontade para participar. Nós fazemos um debatezinho após a fala da palestrante. Então, Verônica nos fala durante mais ou menos uma hora, cerca de uma hora de fala da Verônica, e, logo a seguir, nós reservamos uns minutos aí para um pouco de debate com as pessoas presentes. Eu, infelizmente, não posso ficar hoje até o final da sessão, mas a Beth Arco estará até o final da sessão, coordenadora do FAPS estará até o final da sessão, Valdir Beiridas, coordenadora do grupo de estudos semióticos, ao nosso lado, estará aqui com a gente. Então, pronto, já estamos com tudo assegurado, toda a infraestrutura. Quero assinalar também como nós ficamos felizes de perceber a presença entre nós de colegas e amigos tão queridos, Diana Luz Pessoa de Barros, Alexandre Bueno, Norma de Cine, Américo Saraiva, Vera Abriata, Arnaldo Curtina, Matheus Schwarzman, Renata Mancini, Silvinha, Regina Gomes, bom, tem tanta gente que a gente gosta e que nos acompanha sempre. É uma grande felicidade ter vocês prestigiando esse nosso encontro de hoje. Vou passar a palavra para a Beth, se quiser dar uma palavrinha, nossa coordenadora do FAPS, e depois a Beth pode passar diretamente a palavra para a Verônica. Verônica, obrigado, mil vezes obrigado, muitíssimas, muitíssimas graças por ter acertado o nosso convite. É um prazer imenso ouvir você falar. A Verônica falou quase tudo, eu também gostaria de me colocar dando as boas-vindas para a Verônica, o prazer de revê-la e de rever tantos colegas, amigos. E, bom, eu passo a palavra para a Verônica, que é com grande carinho, nessa época tão difícil que o mundo todo vive, esses momentos acabam sendo momentos de alimentação espiritual e afetiva. E, bom, eu tenho muito obrigado. Beth, você me ouve, Beth? Voltei. Tivemos um pouco de falha ao ouvir a tua voz. Então, só dizendo que é uma grande, é muito importante, espero não cair de novo a ligação, muito importante compartilhar esses momentos de ir numa época tão terrível para o mundo inteiro, que eles nos alimentam intelectual e afetivamente. E passo a palavra para a Verônica. Antes que nada, também, eu quero agradecer, sou eu a que lhes agradece a os organizadores deste foro de actualização de investigações semióticas por esta invitação. De verdade, para mim é um gosto e um honor primeiro inaugurar este foro e também encontrarme com amigos tão queridos, com os que temos compartilhado desde há tempo já tantas experiências no âmbito acadêmico e extra-acadêmico. E, bom, eu acho que é muito importante, sobretudo em este período de pandemia e de crise generalizada, estrechar vínculos entre os distintos países, entre França, Brasil, passando por México. Bom, o título de minha intervenção, como disse o Ivan, é Semiótica e Cultural Studies, ou Estudios Culturales, e o subtítulo é Quando não se pode não tomar posição. Então, como verão, vou abordar uma zona bastante problemática ou que plantea questões para a semiótica contemporânea e que tem que ver com a necessidade ou a possibilidade de um compromisso, compromisso político, ao mesmo tempo que uma tomada de distância teórica, metodológica e epistemológica como semiótica. Então, é entre estas duas alternativas que vou tratar de encontrar vínculos e puentes. Vou falar lentamente, se acaso de repente falo muito rápido ou se corta a señal ou se não se entende, por favor, interrúmpanme, porque esta experiência virtual acho que é bastante particular para todos. Bom, como disse, em resumo, que enviou para esta intervenção, está claro que os principios de la semiótica que todos conhecemos e que temos integrado perfectamente a nossa metodologia, como o princípio de pertinencia, a inmanência, a distância objetivante, está claro que todos esses principios são uma evidencia frente a objetos que são relativamente neutrales desde o ponto de vista ético e político. Por exemplo, um texto literário, uma pintura, as estratégias de comunicação de uma empresa, que sei eu. Agora, quando nos vemos confrontados a corpus ou a objetos de outro tipo que têm cargas políticas e incluso afectivas muito fortes e muito particulares, resulta quase impossível não replantear-se esses principios ou questionar-se em torno a eles e perguntar-se, por exemplo, até onde a distância objetivante do semiótica é possível e incluso deseável. Penso, por exemplo, como o plantei no resumo, na violência extrema ou nos crimes da lesa humanidade. Ante fenômenos como esses, há uma pergunta fundamental que se plantea. Como analizar este tipo de objetos sem romper com as reglas de nossa disciplina e ao mesmo tempo sem produzir um discurso acartonado, frio ou incluso desumanizado. como sabemos, estes temas atualmente constituem o principal objeto de investigação dos cultural studies, dos estudos culturais, muito em voga hoje em dia, e, por tanto, me parece que a confrontação entre estudos culturais e semiótica poderia ser uma vía interessante para responder para responder a esta pergunta. e, por tanto, em desenvolvimento de esta reflexão, vou recurrir a um trabalho que fizemos junto com meu colega e companheiro Rafael Oran em França, é uma investigação que vai ser publicada em um número dirigido por Juan Alonso, cujo título é justamente Semiotique et Engagement, é o título do volumen general, é dizer, semiótica e compromisso. E neste artículo que redactamos com Rafael nos planteamos o problema de a relação entre a semiótica e os estudos culturais. Então, vou retomar parcialmente, não em sua totalidade, estas reflexões para poder abrir a diálogo com vocês. Minha intervenção vai estar estruturada em três partes. Primeiro, vou analisar os pontos de convergência entre a semiótica e os cultural studies. Há muitos pontos de convergência, efectivamente. Na segunda parte, vou analisar, sin embargo, os pontos de divergência, que são importantes. E, em particular, vou tratar de mostrar como, ao gesto inmediatamente político dos cultural studies, e incluso militante, a semiótica opõe um gesto teórico que, no fundo, mas só em um segundo momento, pode ser também um gesto político. Então, vou tratar de interrogar esta dimensão política da semiótica, que não é o que se plantea de entrada. Na terceira parte, como o anunciou no resumo, vou concentrar em um caso de estudo muito particular, ao que eu mesma me vi confrontada, e que, no princípio, fez vacilar um pouco minhas próprias certezas epistemológicas e metodológicas. Me refiro ao colectivo Histórias Desobedientes, familiares de genocidas, genocidas por a memória, a verdade e a justiça. Más adelante, vou explicar em que consiste este colectivo. Só diré por agora que surgiu na Argentina em 2017 e que este grupo está constituído por descendentes de pessoas que cometieron crimes de lesa humanidade, ou seja, não qualquer crime, durante a dictadura. Estes filhos, filhas e familiares reconocen as atrocidades cometidas por seus parientes, os crimes cometidos por eles, e, a partir de aí, assumem a defesa dos direitos humanos, sumándose ao campo das víctimas. En 2018, o colectivo se extendiu a Chile e, en 2020, contra toda expectativa en este momento, o colectivo chegou tamén a Brasil. Tanto en Chile como en Brasil foi uma sorpresa porque sabemos que o trabalho de memória está todavía en caminho, digamos. Estando eu mesma implicada neste grupo, explicaré porquê. Vou tentar poner en evidencia as dificuldades que tive que enfrentar para manter uma mirada semiótica e também os aportes que finalmente me trajo esta perspectiva, que é a nossa, a perspectiva semiótica, frente a um corpus tan, tan cargado políticamente, afectivamente e em todo sentido. Paso, então, ao primeiro ponto, que é convergencias teóricas entre semiótica e estudios culturales. bom, seguramente, todos conhecem o contexto dos estudios culturales, mas recordo rapidamente que se desenvolveu entre os anos 60 e 70 nos países anglosajones e, desde então, não deixaram de se estender para os países de Europa e também de América Latina. Por menos, em Chile e em México é uma tendência disciplinaria muito, muito marcada. De modo geral, os estudios culturales surgen como uma alternativa aos estudios centrados na cultura hegemônica e institucionalizada. Então, este campo disciplinário obedece ao deseo de abordar as prácticas culturales no sentido antropológico do termino, é a dizer, entendidas, e cito, como totalidades expressivas baseadas nas prácticas sociais, creencias, ritos, sistemas institucionales, códigos, esquemas simbólicos, etc. E, desde luego, também em homens e mulheres que as pensam, as produzem e as transformam. É uma cita de Chalard Fiodo que escreveu justamente em França um livro dedicado aos estudios culturales que se chama Etudes culturales. Então, a partir desta definição, podemos ver que um primeiro rasgo comum aos estudios culturales e à a semiótica é precisamente esta visão amplia de la cultura. Como recordatorio, porque todos conhecemos o conceito de cultura em semiótica, me remito ao texto de orientación que redactamos junto com Mariana Luz Pessoa de Barros, que vi passar por aqui também, para a revista Estudios Semióticos. E aí então tratamos de resumir os distintos paradigmas que existem em semiótica em torno ao conceito de cultura. Então, bom, hago um recordatorio, sabemos que nos primeiros anos da semiótica a noção de cultura estava restringida ao universo semântico de uma comunidade determinada. É a definição que aparece no diccionário racionado da teoria do lenguagem de Greimas e Cortez. Más tarde, ou paralelamente, em diálogo com a antropologia de Levi-Strauss, se retomou e se profundizou o paradigma que opunía a cultura a natureza, considerando que, obviamente, esta oposição entre cultura e natureza estava também, a sua vez, determinada culturalmente. Depois, vino como contrapunto a esta teoría de Levi-Strauss, a antropologia de Philippe Descolat e as propostas entre crítica e continuidade com Levi-Strauss, que foram retomadas por a teoría semiótica, em particular por Gianfranco Marrone. E sabemos também que está todo o vastíssimo campo de o que se chama propriamente a semiótica de la cultura, desenvolvida por Yuri Lothman, fundador da Escola de Semiótica de Tartu, em torno a categoria semiósfera-biósfera, não? Mas o paradigma que me interessa e que eu acho que é o que mais se vincula com os estudios culturais, é o paradigma que asoca as reflexões sobre as prácticas semióticas e sobre as formas de vida ao trabalho sobre a cultura. Então, sabemos que as prácticas semióticas se refieren a as manifestaciones do sentido em situação, incluindo todos os elementos do contexto, textos, imagens, gestos, interacciones, entorno, contexto situacional, etc. Então, como sabemos, o princípio de inmanência foi redefinido para poder integrar todos estes elementos que antes se consideraban como exteriores ao texto. Então, por um lado está este concepto de prácticas semióticas e por outro o de forma de vida que também aportou muito a reflexão sobre a cultura semiótica que designa principios de conformação e organização colectiva que se refieren a formas do lenguagem, seguindo o postulado de Wittgenstein que diz que as formas do lenguagem condensam proposições de formas de vida. Em suma, esta vía, este paradigma de a semiótica de a cultura ou de as culturas e das formas de vida desenvolvidas no seno de uma comunidade dada se basa no concepto de prácticas semióticas e, de certa forma, como o díamos com Mariana no texto de orientação, de a cultura como texto se passa a a cultura como práctica e, creo que é este paradigma o que tem estabelecido puentes e vínculos com o conceito de cultura que se desenvolve nos estudos culturales, nos cultural studies. por exemplo, Jan Baitens publicou un artículo en la revista Signata, Signata, publicada en Bélgica, e Jan Baitens é especialista de cultura de studies e, ele reconoce abertamente que os avances teóricos de la semiótica han sido muito importantes para os estudios culturales e, obviamente, creo que todos nos reconoceríamos en a definición de la cultura propuesta por Jan Baitens e que cito agora. Dice, la cultura é un signo, é a dizer, non a coisa mesma, sino un objeto ou unha estrutura que representa algo para alguém en un momento dado. Então, bueno, creo que é bastante claro que hai unha definición que viene de la semiótica aqui. Ou, por exemplo, Maxime Saint-Bull e Nelly Omener, que son outros dos autores franceses que han trabajado nos estudios culturales, dicen, se entiende por cultura un conjunto de prácticas sociales que participan a la producción de la significación e elaboran nuestras maneras de aprender o mundo. Creo que o vínculo con a semiótica en este punto está bastante claro. Então, a partir desta definición de la cultura, os estudios culturales defienden abiertamente e de maneira militante a democratización e a diversificación dos fenómenos culturales e por isso mesmo se proclaman como um enfoque iconoclasta e transgresivo. Enfoque iconoclasta porque justamente extende a noção de cultura mais allá das elites acadêmicas, intelectuales institucionales, de modo que qualquer práctica pode ser considerada como um objeto de análisis digno de ser reconocido como tal. Desde a cultura de as marcas até as relações entre tequila e a sociedade mexicana, os estudios culturais ponen todos esses objetos em um plano de igualdade. E também se plantean como um enfoque transgresivo porque suponen o questionamento das fronteras disciplinárias em busca de as ferramentas necessárias para o estudo de todo tipo de corpus. Agora, sobre outras bases epistemológicas muito distintas, sabemos que a semiótica desde seus origens havia adoptado uma posição semelhante em relação a seus objetos como as outras disciplinas. É a dizer, que para o semiótista qualquer estrutura ou configuração significante amerita ser estudiado com o mesmo rigor uma silla, um passeio em patines, um grafite, um conto de Mopasson, etc. E justamente com esta finalidade, a semiótica também ha recurrido a uma grande quantidade de disciplinas com as que mantém um diálogo constante. Sabemos a linguística desde os origens da semiótica, a teoría da enunciación, a narratologia, a hermenêutica, a antropologia, a fenomenologia. Então, em suma, a semiótica, igual que os estudos culturais, é iconoclasta respecto aos objetos culturales instituídos e é transgressiva frente das fronteras disciplinárias. Podemos perguntar-nos qual é então a diferença entre estes dois enfoques e de que modo esta diferença determina as posições de cada disciplina frente ao compromisso político ou teórico, que é a questão de fundo de minha reflexão. Me parece que a resposta tem que ver com a interdefinição dentro de cada campo de três factores. Primeiro, o estatuto da teoria. Segundo, a identificação e a circunscrição e a circunscrição do objeto, que é o que vou desenvolver agora. E terceiro, o etos do investigador. É a dizer, etos, no sentido retórico, a imagem que o enunciador construiu de si mesmo a través do discurso. Paso, pois, a segunda parte de minha intervenção, que tem que ver com as tensões epistemológicas ou as diferenças entre semiótica e estudos culturales. Bom, dizia que no que respecta a a teoría, a semiótica e os estudos culturales têm em comum a transgressão das fronteras disciplinárias. Mas, me parece que a diferença radica no modo de assumir esta abertura e, além disso, no horizonte último desta interação com os outros campos do conhecimento. Me explico. Quando a semiótica recurre a conceitos importados, entre comillas, venidos de outras disciplinas, sua maior preocupação é integrar estes elementos ao edificio teórico general que está caracterizado por la coherência e por a homogeneidade. É a dizer, que todos nós, semiotistas, sabemos que para apropiarnos noções ou modelos provenientes de outras áreas, é indispensável como se dice semiotizá-los, é a dizer, redefinirlos em termos próprios ao metalinguagem semiótico e determinar seu estatuto e sua função dentro da economia global da reflexão sobre o sentido. Se a semiótica pode considerarse como uma disciplina em quanto tal, uma disciplina propiamente dicha, é justamente porque constituiu um verdadeiro sistema ao que cada novo elemento deve ser incorporado seguindo reglas que têm que ver com uma gramática fundamental, que é a gramática da semiótica. Agora, no caso dos estudos culturales, justamente Anne Shalak-Fillaudot, outro autor que cito, que pertenece aos cultural studies, ela mesma reconoce que não são nem uma disciplina nem uma antidisciplina e tampouco representam um marco institucional nem um campo de investigação homogêneo. Termina a cita. Porque, justamente, diz ela, sua finalidade não é forjar ou adotar um trasfondo teórico englobante e estabilizado. Por tanto, nos cultural studies, a importação de conceitos provenientes de outras disciplinas, obedecem as exigências do objeto sobre o qual se está trabalhando. E é assim como cada área e, às vezes, também, cada análise particular desenvolveu suas próprias ferramentas de investigação fora de toda aspiração ou a uma modelização ou a uma teorização general. Então, os estudos culturales mostram uma marcada tendência ao análise e à descrição de corpos muito diversos procedendo à aplicação de tal ou qual noção previamente existente, extraída de outras disciplinas. Por exemplo, as investigações em torno à memória, se recurre aos termos de trauma, de resílência, de memória colectiva, amnesia colectiva, mas todos estes termos não formam um sistema, não são interdefinidos entre eles. Então, e tampouco são interrogados a partir de um marco teórico geral. Me saiu a conexão, que a conexão estava falhando, mas parece que funciona. Te ouvimos bem. Bom, é por isso também... Ah, perfecto. Está bem. Perfecto. Bom, por esta mesma razão, esta espécie de dispersão conceptual, a segmentação dos estudos culturales em subdominios ou em subáreas depende dos matizes e subdivisões do objeto e não da teoria, ou não de problemáticas formuladas desde a teoria. A segmentação dos estudos culturales em distintas áreas, que se chamam area studies, em inglês, mais ou menos autônomas, obedece, então, a criterios estrictamente temáticos, de modo que os limites e as superposições entre cada área rara vez ou quase nunca são problematizados. por exemplo, em torno das grandes massacres coletivas do século XX, temos uma proliferação de area studies, como trauma studies, genocide studies, memory studies, perpetrator studies, holocaust studies, cada que em sua parcela, e, seguindo esta mesma lógica, por exemplo, em relação à América do Sul, hoje em dia se fala de South American studies, Patagonian studies, dictatorial studies, post-dictatorial studies, Mapuche studies, por lo que respecta a Chile, e provavelmente vêm os Ketchup studies ou os Fueguino studies, se é que não existem já. Então, a pergunta é, até onde pode chegar razonablemente a segmentação e a multiplicação de áreas? Será acaso necessário que a cada corpus específico, sabendo que os corpus são potencialmente infinitos, lhe corresponde a um area study particular? São algumas de as perguntas as quais os estudios culturales ainda devem responder. E, para guiar-se nesta maraña intelectual, nesta continuum, conceptual, a semiótica mesma foi de grande utilidade, como disse, para os estudios culturales. Por exemplo, Baetens, que cité há um tempo, que publicou en Ciñata, diz, cito, a semiótica é, sem dúvida alguma, a maneira mais eficaz de praticar a interdisciplinaridade, considerando seu deseo, a pesar da fragmentação de seus objetos, de desenvolver uma metodologia e uma terminologia coerentes. se trata de uma diferença fundamental respecto a a adopção de os traveling concepts, os conceitos viajeros, onde o préstamo de conceitos de uma disciplina a outra é mais pontual e o risco de conflito entre o sentido original e o sentido novo parece muito mais real. Então, os cultural studies, de maneira explícita ou não, recurrem com muita frecuencia a as reflexões semióticas. Agora, esta diferença entre semiótica e estudios culturales em torno ao estatuto da teoria e dos conceitos é reforzada por a maneira que cada campo define e circunscribe seu objeto de estudio. É a dizer, que no caso dos estudios culturales, a eleição do objeto de estudio está determinada quase sempre por a situação do investigador e, mais precisamente, por sua posição política previa ao análisis. É a dizer, que todo objeto pode ser abordado a condição de ser politizado e de manifestar assim o compromisso do investigador frente aos desafios da sociedade contemporânea. De aí, a triada definitoria dos estudios culturales, segundo Shalak que diz que os estudios culturales se definen por cultura, compromiso, actualidade. En o que respecta a a semiótica, sabemos que a identificación ou a delimitación do objeto depende de dois factores. Primeiro, o esforço por llenar lagunas ou profundizar en zonas pouco exploradas da teoria e, segundo, também, certas preferencias innegables do investigador. referencias subjetivas, aunque non necessariamente políticas. Afinidade con o mar, con a música, con a ciencia ficción, con a poesía. Pero, ao chegar o momento do análisis, a metodologia semiótica exige a suspensión de toda creencia a priori con a finalidade de evitar que os gustos ou a opinión do investigador estrutura en sua reflexión. E, creo que aí há uma diferença fundamental. Em certo modo, o ponto de partida do análisis semiótico se asemeja ao ponto de partida que, en fenomenologia, permite redescubrir o mundo através da percepção. É a dizer, o que se chama a epoquê ou suspensão fenomenológica. Desaprender o aprendido, despojarse de todas as presuposiciones e conceitos previos, como se se miraran as coisas por primeira vez. Então, é probable que neste ponto, creo que é neste ponto preciso que o caminho dos estudos culturales e da semiótica se bifurca. É a dizer, que ao compromiso político dos estudos culturales se opone ao compromiso ético e teórico, sobre todo teórico, que também é um compromiso ético, a ética está nos dois lados, pero o compromiso teórico da semiótica. E, obviamente, nos estudos culturales, a dimensão política determina o horizonte performativo da investigação, é a dizer, que o objetivo último dos estudos culturales explícitamente é transformar o mundo. Agora, o que é muito curioso é que, se bem os estudos culturales também foram marcados por o giro lingüístico e o giro semiótico que caracterizou muitas disciplinas, às vezes confunden a realidade do discurso com a realidade social, indo á sociologia, a investigação empírica, a investigação de campo. E acho que aí também há uma diferença fundamental, porque a semiótica sempre coloca antes que nada a pantalla do linguagem. É através do linguagem e do discurso que se pode aprender a realidade. Então, me parece que há uma espécie de tendência ontologizante nos estudos culturales da qual a semiótica se ha resguardado muito. Então, isso em respeito à teoria à eleição do objeto que implica a investigadora no caso dos estudos culturales e de maneira íntima e de maneira política. E chego agora ao problema do etos do investigador, que é o terceiro ponto que eu havia identificado como uma diferença importante entre semiótica e estudos culturales. No caso dos estudos culturales, a legitimidade do investigador com muita frecuencia proviene de seu anclaje subjetivo. É a dizer, que o actor individual representa e encarna ao actante colectivo. O actante individual encarna ao actante colectivo. A escritura em primeira persona é mais que uma eleição puramente formal. É a dizer, que o etos do sujeto se base na sua capacidade para falar em nome da coletividade, chegando incluso a reivindicar explícitamente os direitos de esta coletividade ou a denunciar seus sufrimientos. Por outra parte, frente ao enunciatario do discurso, creo que é outra diferença também no modo de expressão entre semiótica e estudos culturales, nos estudos culturales, frente ao receptor, digamos, o enunciador em primeira persona transita livremente do convencer por meio de razões objetivas ao persuadir através de razões subjetivas. É a dizer, que o esforço por ganarse ao outro através de uma estrutura argumentativa não exclui a possibilidade de atraerlo recurrindo a motivos subjetivos que se lhe invita a compartilhar ou incluso explotando as potencialidades vocativas de um discurso que provoca a empatía por uma sorte de contagio. E acho que aí também tem um ponto ao mesmo enunciativo e estilístico que distingue a semiótica dos estudos culturales. E, obviamente, em quanto ao semiótista, segundo as expectativas associadas ao contrato de leitura no que se basa o discurso, a equanimidade é a condição primeira de sua legitimidade. Sobre todo, sobre todo, e chego ao ponto que me interesa, quando se ve confrontado a problemáticas que o afetan directamente. Então, ponendo a distância os afectos e fazendo abstracción de sua situação personal, o semiótista deve ser capaz de desenvolver uma argumentação autônoma, autosuficiente e tão objetiva como seja possível. O discurso do semiótista não está tanto destinado a persuadir, mas bem a convencer, convencer con argumentos objetivos. Por tanto, o discurso tipo, o modelo de discurso do semiótista construiu un etos caracterizado por a mesura, a prudência, a objetividade. Então, bueno, llego ao final desta segunda parte que é esta confrontación com a semiótica com a semiótica e a imparcialidade. Bom, então, já que representé os fundamentos epistemológicos de la semiótica, através de sua comparação com os estudos culturales, justamente, quero voltar ao problema dos desafios particulares que se planteam frente a temas relacionados sobre todo com a memória e os direitos humanos. Porque eu acho que a grande carga afectiva e ideológica, como disse, de estes objetos de estudo, amerita volver uma vez mais, mas agora desde uma perspectiva claramente ética ao problema de a disociación ou de os vínculos possíveis entre gesto teórico e gesto político. Como disse antes, para o análise de qualquer objeto, o enfoque semiótico exige do investigador, do semiótica, uma posição que seria equivalente à época ou à suspensão fenomenológica. Tomar distância, ou em francês prender do recul ou prender de la hauteur, esse é um dos princípios que Gréimas transmitiu aos seus discípulos, não só como consignas científicas, mas também como atitude frente à vida, a distância. Tomar distância para pensar, como se diz, com a cabeça fria, deixando de lado os juízos e os prejuízos, assim como as preferências, opiniões e aversões personales. Como disse ao princípio, se esta atitude objetivante parece evidente frente a objetos neutros, como a sopa alpistú, uma taza, um poema de Rilke, a pergunta é se segue sendo válida ao abordar temas que exigen quase imperiosamente a implicação do analista, do que, como diz, o título de minha intervenção, não se pode não tomar posição? Como podemos limitarnos a descrever sem involucrarnos e sem tomar posição corpos tales como genocidios, torturas, assassinatos ou violências sexuales? A objetividade en este caso é realmente deseable ou bem corre o risco de produzir um efecto de frialdade e inhumanidade que terminaria sendo nocivo para o análise? Bom, no campo de a semiótica as respostas a estas perguntas estão lejos de ser unânimes e quedan todavía muitas questões por resolver, por isso mesmo Juan Alonso está preparando este livro sobre semiótica e compromisso, semiótica e engagement. En todo caso, eu vou apresentar unha experiencia relacionada non só con mi trabalho de investigación, sino justamente tamén con mi posicionamento personal e político e se trata de unha experiencia que me vai permitir identificar alguns dos principios que forman parte do marco teórico da semiótica, pero que construyen tamén unha especie de marco ético no interior do qual cada investigador posee un margen de acción. Então, minha interrogação agora é qual é o alcance ético da semiótica a partir da teoría. Llego, pois, ao meu objeto de estudo. Como sabem muitos de vocês, durante muito tempo eu trabalhei sobre o arte e literatura do simbolismo á época contemporânea, mas, desde hace alguns anos comecei a interessar-me também no tema da memória dos acontecimentos traumáticos que marcaron a historia e, em particular, a historia de Chile e Argentina. No primeiro ámbito, literatura, simbolismo, época contemporânea, a distância objetivante era unha evidencia, mas, no segundo ámbito, minhas certezas teóricas se vieron tanto máis cuestionadas quanto que estou diretamente involucrada en ele. Então, pequeno parêntesis, já que meu tema é semiótica e compromisso e implicación, eu sou filha de exiliados políticos sobreviventes de la dictadura de Pinochet e sou também, ao mesmo tempo, sobrina de um militante de esquerda que não conheço, que, depois de ter sido torturado, passou a formar parte dos victimários e, hoje em dia, está preso em Chile por crimes de lesa humanidade. Então, tenho este doble vínculo e, justamente, o exemplo a partir do qual pretendo abordar a relação entre gesto teórico e gesto político tem que ver com este doble parentesco em virtude do qual eu formo parte do meu objeto de estudo. Então, como semiótista, foi para mim muito difícil em estas circunstâncias forjarme um etos que correspondesse a as normas estrictas da semiótica, mas também era muito difícil descifrar os textos, e textos, digo em sentido amplio, a os quais me vi confrontada sem recurrir a as ferramentas que me permiten atribuirle um sentido ao observado, como semiótista também. Então, eu vou dar conta desta negociación mostrando como a semiótica me permitiu construir um discurso mais ou menos justo, em termos de justiça, não de justiça, e encontrar alguns pontos, inclusive, de orientação ética, em um terreno em que a palavra e a reflexão se ven amenazadas por um exceso justamente de compromisso, de involucramento e de submersão em o objeto. Llego, pois, ao exemplo em questão. Como disse, se trata de um coletivo, é um coletivo ao que eu me sumei há três anos, em tanto, sobrina de um represor e que se chama, repito o título, Histórias Desobedientes, filhas, filhos e familiares de genocidas por a memória, a verdade e a justiça. Se trata, em realidade, do primeiro grupo em toda a história dos grandes crimes de massa que se constitui como coletivo propiamente dito em torno aos descendentes de victimários que condenam os crimes cometidos por seus pais para involucrarse na defesa dos direitos humanos. Para apresentá-lo, agora, me gustaría, então, proyectar o vídeo que é o vídeo do grupo argentino que, posteriormente, se extendiu a Chile. Então, o vídeo que está em MP3 que mandei por WeTransfer, se é possível. Leonardo, você está aí? ótimo. acho que não se escuta. Ah, não, não há som. Léo, acho que você tem que compartilhar como uma guia do Chrome. Você compartilhou a sua tela toda, né? Coloca numa guia do Chrome que daí ele roda o som. Não há som. se não, não importa, não é fundamental. Sim, sim, creo que podemos. Um ratito, um ratito. Sim, bueno. Sim. Você vai conseguir, Léo? O que é o que se precisa? Não entendi. Não entendi. Não entendi. Compartir uma guia e... Não, não sei o que tenho que fazer. Não entendi. Não, não se escuta. Não. Não entendi. Não importa. Eu posso seguir e, enquanto se pode, o projetamos. Muito bem, muito bem. Sim. Este, e, bom, eu pensava projetar. Este vídeo que é o vídeo do colectivo argentino quando recién se formou, onde explicam seu posicionamento, que sei eu. E, depois, houve outro vídeo que fizemos entre os companheiros de Argentina e Chile para fazer um chamado aos desobedientes de Brasil, se acaso existiam, para que se sumaran ao colectivo. E é o vídeo que está em Facebook, mas eu acho que também vai ter problemas de sonido. Não importa, em todo caso, a lo que a final é este... Eu posso tentar passar o do Facebook e ver se funciona. Espera aí. Eu creio que, para esse segundo, eu creio que vai funcionar. Perfeito. Ivan, eu posso tentar abrir aqui também. É só o do Facebook que eu não consigo, porque eu não tenho Facebook mais, mas o outro, qualquer coisa, eu posso tentar. Obrigado, Clarice. Vamos ver se este aí vai funcionar. Não tem sonido. É, não. Clarice, você está com os vídeos aí? Porque, na verdade, precisa compartilhar uma guia só. Ele está compartilhando a tela toda. Então, eu tenho o da Argentina aqui, que só do Facebook que eu acho que eu não consigo abrir, porque eu não tenho o Facebook desde as eleições. Você consegue abrir, daí você consegue abrir numa guia do Chrome? Eu consigo aqui compartilhar a janela. Vamos ver se vai. Tem a impressão que é compartilhar uma guia do Chrome. Desculpa a gente atrapalhar, é que está sendo projetada a tela cheia. Tem que ser compartilhada só uma guia. É uma opção de compartilhamento. Acho que, acho que o Thiago tem razão. tá, peraí. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver se vai aparecer para vocês. para quê? Vamos ver se vai aparecer com a TV do próprio com a TV do passado. Ali, ali, ali. Ali, ali, ali. Ali, ali. Ali, ali, ali. E aí, ali, ali. em um dos tantos barrios corteiros estávamos começando a gozar os primeiros traços de o que seria o primeiro intento de que se tenha memoria de organização coletiva de que nós temos um vínculo filiatorio com que nós temos uma conferência de prensa para levantar o que a gente tem um confusão das possibilidades que as forças armadas estão em qualquer tipo de tareas relacionadas com a segurança e o que é 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 claro, porque Analia nos dizia sempre ou vamos a ver que é mas e co ou sabes que é mas e co das história assim estavamos como conectadas esa... nada, na semana estábamos nas seis e écuase, no iban pasou 20 dias éramos treinta tretas e então estamos como desesperados por encontrarnos né? que aparte era genial porque um sentia que ele saiu o tiro por maculado que esses filhos de mil este venia a querer dar impunidade e saiu e de isso saiu esta voz que não esperava nada todos os que nos juntamos aqui porque temos uma urgencia de fazer algo com tudo o que está acontecendo somos prueba e confirmação do daño profundo e negável que gera as culturas repressivas sua nível de perversão é tal que a intransigencia florece no seno mais primário de as mesmas nossos apellidos funcionam muitas vezes como insignias do terror por tanto, nossa aparição resulta sorpresiva e até quizás inesperada, ainda para nós mesmos mas agora estamos despojándonos de a vergonza e do intolerablemente cómodo lugar do silencio nós somos historias desobedientes somos filhas, filhos e familiares de genocida que abrazamos a bandeira de memoria e verdade de justicia queremos agradecer a luta de vocês de tantos anos estamos aqui fazendo pública a nossa voz apostando a fazer algo de uma maneira colectiva e nós nos sumamos humildemente e desde este lugar que nos toca de ser filhos e familiares de genocida a esta lucha de tantos anos traemos nosso testimonio como aporte proclamamos a importancia de resistir e pronunciar aqui estamos dizendo no a qualquer intento de sometimento que nos quieran imponer eu não me olvido que meu pai torturou pessoas eu não me olvido que a irmã de meu pai desapareceu e que ele participou na reflexão que é um genocida que asolou nosso país nos anos 70 e não está arrepentido de nada nós como colectivo historias desobedientes não esquecemos não nos reconciliamos e que sirviu como difusión para o movimento e depois eu acho que não vale a pena apresentar o segundo também por questões de tempo mas entre Argentina e Chile fizemos um chamado aos desobedientes de Brasil se acaso existiam e existiam e então se fundou o colectivo em Brasil agora volvo ao problema a minha problema de reflexão a minha problema de estudo resulta que a um ano de sua fundação o colectivo argentino que naquele momento contava só com dois chilenos um companheiro e eu decidiu publicar um livro intitulado Escritos desobedientes um livro que foi publicado em 2018 e é um livro que contém textos de seus membros testemunos reflexões poemas contos etc eu participei na coedição deste livro e também assumi a tarea de escrever o posfasio e justamente essa é a escritura deste posfasio que me levou a replantearme digamos os fundamentos da semiótica quando é preciso adoptar um posicionamento ético e político claro então as primeiras perguntas que me plantei tinham que ver por um lado com a construção de meu próprio étos com que que legitimidade hablo eu em nome de que como semiotista como militante e por outro lado min perguntas tinham que ver com a presión do etos dos demais membros do coletivo é a dizer sua legitimidade como coletivo no contexto social atual concretamente me pergunté se acaso eu devia implicar plenamente em meu discurso e falar de mim como militante correndo o risco de superponer meu testimonio aos textos que pretendia comentar ou bem se devia tomar a maior distância possível até borrar todo rastro de minha pertenência ao coletivo enquanto meus companheiros se exponiam contando suas vidas e em quanto ao etos do coletivo me pergunté como era possível lograr dar conta da íntima tragedia e da lucidez de estes filhos e familiares que teniam vínculos biológicos e afectivos con os criminales e que se revelan contra eles en nome dos direitos humanos como objetivamente dar conta disso e, en fin, em quanto ao aspecto especificamente ético de meu próprio texto a pergunta era se acaso o elogio por así dizerlo de os descendentes de victimarios que se suman ao campo de as víctimas devia conducirme a juzgar aos que non o han feito ou non o han feito todavía esta última pergunta sobre a posición que hai que adoptar frente aos filhos de torturadores ou de victimarios que non se expresan públicamente constitúe o tema central de un libro escrito por o filósofo Gunther Anders desde a filosofía e justamente me interesa porque é outro campo disciplinario un libro que se chama Nosotros os hijos de Eichmann e é unha carta abierta que o filósofo Gunther Anders le escribe ao hijo do criminal nazi Adolf Eichmann e, sin conocerlo o exhorta a tomar posición contra su padre en nome de imperativos éticos que son evidentes para cualquier persona salvo para os hijos de torturadores Por exemplo refiriéndose a la muerte reciente de Eichmann Gunther Anders el filósofo afirma solo podemos llorar la pérdida de aquellos que respetamos y luego dice solo podemos respetar al ser humano que a su vez respeta a los seres humanos luego se dirige al hijo del criminal y le dice usted tiene la obligación de disociarse de su origen debe renegar de él por solidaridad con nosotros entonces digamos que ese posicionamiento es un posicionamiento normativo que no correspondía con el posicionamiento que como semiotista yo sentía la necesidad de adoptar entonces para forjarme mi propio marco ético en torno a este problema tuve que retomar y analizar todas las preguntas que se me planteaban por ejemplo desde el punto de vista enunciativo me pregunté si sería posible seguir siendo semiotista a pesar de mi compromiso o más bien dentro de él y me respondí que sí que era posible y por lo tanto tomé la decisión de escribir un texto en primera persona y de introducir algunos elementos autobiográficos es sobre todo en este punto digamos que mi manera de proceder difiere del de la semiótica clásica acercándose al estilo de los estudios culturales se trata así de una decisión política pero también vamos a ver teórica y metodológica es decir que en este caso involucrarme en la enunciación me llevó a tomar distancia en el análisis confirmando así mi anclaje finalmente en la semiótica en efecto hablar en primera persona me permitió explicar mi situación particular respecto a los otros miembros del grupo por lo que porque como ellos yo soy familiar de un victimario pero contrariamente a ellos yo nunca tuve contacto con él y además soy descendiente de víctimas entonces tengo un doble rol temático justamente poniendo el acento en los rasgos que me distinguen de los demás pude adoptar una mirada a la vez interior y exterior cercana y distante en relación con el colectivo en términos en términos de eficacia discursiva esta doble posición me permitió lograr la adhesión de un mayor número de destinatarios o de receptores y entonces poco a poco fui pasando de la primera persona a la tercera de un rol temático a otro para hablar de ellos los desobedientes suspendiendo por un momento mi pertenencia al colectivo en términos epistemológicos esta toma de distancia es en el fondo una manera de cuestionar la inmediatez del vínculo entre el sujeto y el objeto es decir entre el actual individual el investigador y la colectividad de la que habla pero como semiotista tuve que introducir dos mediaciones o dos opacidades más que los estudios culturales tenderían a borrar o a omitir primero la mediación del discurso y segundo la mediación de la teoría la mediación del discurso suponía limitar mi plano de pertinencia a los textos que componían el libro exclusivamente el libro para el cual escribí el pospacio y cuando digo los textos me refiero también a los sujetos que esos textos proyectan y a los sedimentos culturales que esos textos convocan en cierto modo mi compromiso se circunscribió al lenguaje y a sus manifestaciones y así pude explicar el valor en el sentido semiótico del término del gesto de los desobedientes y para eso puse en evidencia por ejemplo el anclaje de este gesto en los relatos míticos fundadores del concepto de filiación en nuestra cultura de Edipo Antígona pero sobre todo es así a través de esta mediación del discurso es así como pude percibir el rasgo estructurante de estos textos que de entrada eran sumamente heterogéneos hay justamente un rasgo que me parece explicar no solo los textos sino incluso el etos mismo de los desobedientes porque en estos cuentos poemas testimonios y declaraciones interrogados por la semiótica hay una clave que revela su carencia es el desgarro modal y creo que eso ninguna otra disciplina ni la filosofía ni los estudios culturales podría haberlo observado a través del análisis del lenguaje desgarro modal desgarro primero en torno a la modalidad del saber por ejemplo la sospecha en todos los textos en muchos textos está la sospecha intuir algo sin saberlo la duda y si lo mío es una exageración y si no hizo nada el no querer o no poder saber por ejemplo un texto dice anduve por la vida con idas y vueltas armando y desarmando historias que dejaran mejor parado a mi padre o seguía sin poder indagar en lo que había pasado no querer o no poder saber después viene el saber sin querer por ejemplo me defiendo de esta parte de mí que va dejándose atraer por la fantasía de que no puede ser verdad lo sé pero no quiero saberlo después viene el querer saber enfrenté a mi padre esperando que pudiera romper ese pacto de silencio y al final el saber pleno por ejemplo hasta que un día supe todo 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 toditito todo entonces hay todo un recorrido modal en torno al saber que estructura el etos de los desobedientes también hay un conflicto y un recorrido modal en torno al decir por ejemplo el no deber decir la prohibición no digas quién es tu padre no querer decir no poder decir y después el decir plenamente asumido mi padre fue un represor hasta el decir consciente de sí mismo entonces fueron estos es el desgarro modal que estructuraba toda la trama del discurso de los desobedientes y su etos mismo gracias Iván sí recibí tu mensaje ya pronto termino que nos atrasamos un poco con cuestiones técnicas pero llego casi al final en el plano enunciativo este desgarro se manifiesta también en rasgos por ejemplo como la escritura en segunda persona es decir el sujeto que se mira y se dirige a sí mismo como otro qué sé yo tu papá te llama sigues en el mismo departamento discurso en segunda persona y por último bueno están entonces estos desgarros en torno al saber al decir y por último hay un desgarro pasional que tiene que ver con la obligación de condenar a quien se ama una especie de callejón sin salida porque también implica condenarse a sí mismo por atreverse a ejercer tal condena se trata finalmente de una contradicción modal centrada en lo volitivo el querer y en lo afectivo es decir amar al padre o incluso no poder amarlo pero al mismo tiempo siguiendo las normas perdón no poder no amarlo y al mismo tiempo según las normas éticas de la sociedad no poder o no querer o no deber amarlo entonces se ve el conflicto en amar al padre no poder no amarlo no poder o no deber amarlo bueno esta es una disociación que por ejemplo el 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 psicoanálisis analizado en términos de clivaje pero que la semiótica me permitió estudiar analizar en términos de roles temáticos entre el rol temático del hijo y el rol temático del ciudadano el hijo que ama y el hijo el ciudadano que condena y que corresponde con el rol temático del padre y el rol temático del torturador entonces hay toda una toda una gama de reflexiones que se abren a partir de la semiótica cuando nos concentramos directamente en el texto y que contribuyen a reflexiones éticas finalmente en suma este análisis me permitió primero concluir que el etos de los desobedientes se construye de manera progresiva según un recorrido que no siempre llega a su término y que no es posible acelerar por ejemplo de la sumisión a la desobediencia imposible saltarse tapas o del no saber no poder saber no querer saber hasta el saber segundo concluí que fuera del discurso público y político plenamente asumido las contradicciones de cada individuo y de las instancias enunciativas que lo componen no pueden ser juzgadas digamos expresando lo que en semiótica se llama el principio de inmanencia que supone la circunscripción de todo análisis al texto en tanto universo de significación cerrado en sí mismo expresando esto Greymas decía como sabemos fuera del texto no hay salvación justamente en el plano ético me pareció encontrar ahí la posibilidad de reconocerle a cada quien el derecho a encontrar la salvación en el interior del texto es decir que en tanto semiotistas podemos evaluar lo que se dice a través del discurso pero no lo que se piensa ni lo que se siente más acá de él todas estas reflexiones me permitieron responder a la carta de Gunther Anders diciendo que el amor de un hijo por su padre con frecuencias independiente de la posición ética de ese padre respecto a los demás seres humanos y que sí se puede querer a un criminal y al mismo tiempo condenar sus actos concluiré entonces brevemente volviendo sobre el concepto de compromiso con la finalidad de resumir las implicaciones teóricas y metodológicas que tienen sus distintas formas de manifestación entre semiótica y estudios culturales el compromiso en su acepción contemporánea designa la decisión libre y voluntaria de actuar para defender una causa es decir comprometerse a hacer algo y también tiene que ver con la acción efectiva que sigue a esta toma de decisión es decir actuar de modo comprometido entonces el compromiso es al mismo tiempo un comienzo y un recorrido y va del ámbito cognitivo la toma de decisión al ámbito performativo es decir la acción en este marco me parece que los estudios culturales se orientan hacia la performatividad es decir que su fuerza radica en su capacidad de transformación de lo que ellos llaman la realidad por el contrario la semiótica estaría situada en la zona donde toman forma las precondiciones del discernimiento que permite ejercer el libre arbitrio entonces la función de la semiótica no es sólo facilitar sino incluso hacer posibles tanto el decir como el hacer ya que al contacto con los temas más dolorosos una palabra radicalmente comprometida sería un puro predicado somático una expresión pegada al cuerpo o apenas salida de él es decir gritos llanto lamentaciones injurias y en estas condiciones la acción subsecuente correría el riesgo de perder su horizonte pragmático y su eficacia entonces el compromiso de la semiótica tiene que ver con la posibilidad de volver a la reflexión para reconectar con la palabra y con la acción paradójicamente comprometerse a pensar es por definición tomar distancia por último en la sabiduría popular por lo menos en México y en Chile también hay una frase que exhorta a la lentitud en medio de la precipitación con la finalidad de preservar al sujeto de la dispersión y forzarlo a mantener el equilibrio esta frase dice vamos despacio porque tenemos prisa vamos despacio porque tenemos prisa en el ámbito político creo que el semiotista diría tomemos distancia porque estamos comprometidos gracias verónica parabéns que conferencia excelente maravillosa tiene muchos cumplimientos en el chat puedo hablar portugués es tranquilo para usted sí, sí entiendo si es lento entiendo claro tiene muchos cumplimientos tiene preguntas así da para ver en el chat que la reacción no apenas linda de estar encantada con su presentación pero es general voy a ver lo que anotei aquí voy a ver si hay algo nuevo por el momento el pessoal está dando parabéns fantástico gracias excelente ahí los estoy viendo gracias sí y yo anotei algunas colocaciones por receio que a mi mi ligación mi conexión caísse y yo perdese acceso al chat entonces la primera que yo tengo antes de tres horas no entendi lo que dijiste antes antes de la pregunta si la conexión si quiero interrumpir te perderé todo muy bien muy bien bien la primera colocación es de Luiz Elena un poco antes de las 15 horas diciendo Ivan creo que tengo mucho a dialogar con este coletivo a partir del trabajo que hemos hecho en la Universidad Federal de Tocantins y la UFNT sobre memoria de la guerrilla araguaia y de la literatura sería posible preguntar a Verónica como podemos participar de este coletivo Luisa ¿te gustaría tomar la palabra? Porque usted habla de nuevo más tarde entonces no es solo esta pregunta ¿está ahí? Si no igual no tiene audio si bueno el colectivo en Brasil por ahora solo funciona en Facebook pero en Facebook se lo puede encontrar y en todo caso yo estoy en contacto directo con los compañeros que forman parte de él y que lo organizan entonces puedo también personalmente mandarte el correo Luisa si quieres nos escribimos pero en todo caso en Facebook debe estar la información y en Facebook está el colectivo chileno y argentino pero en realidad es una red organizada bueno pena que a Luisa está sem áudio então não pode conversar a respeito então mas de qualquer modo Facebook contato com Verónica podem ajudar a pergunta seguinte eu coloco no chat que ela é mais complexa do professor Tiago Miller por um movimento da hermenêutica como a semiótica consegue produzir interpretação sobre a alegoria sem se envolver diretamente com o enunciado pode traduzir em francês talvez por um movimento de hermenêutica como a semiótica pode produzir uma interpretação sobre a alegoria sem como dizer sem se envolver sem prender a distância do não se a ver tudo depende de que entendemos por alegoria envolver é implicar se com o enunciado não implicar se sim mas entendo bem a pergunta porque claro não sei que se entende Tiago Miller por alegoria mas penso que quando se fala de possibilidade de não implicar se ou não sumergir se no enunciado ou o que se está dizendo já seja respeito a alegoria ou de qualquer outro tema a distância está dada por o filtro do discurso digamos então para mim seria dois filtros que permitem a semiótica tomar distância em general respecto a qualquer objeto de estudio e interpretação seria o discurso e a teoria então justamente não se toca a realidade diretamente mas se analisa através desse filtro não sei se respondo bem à pergunta ou se querem precisar o termo de alegoria eu verifiquei parece que Tiago Miller não está mais entre então passo para a próxima que tem várias bom foi mencionado o trabalho está Tiago quer falar compreendo aí viz o mensagem graças deixa eu ver quer falar Tiago claro está em eu procurei em T está prof Tiago Miller eu procurei Tiago Miller não está tudo certo muito obrigado acho que já respondeu mesmo a minha pergunta muito obrigado foram mencionados nada foram mencionados os trabalhos da Diana claro sobre a intolerância também sobre os trabalhos de Henrique Landowski que o CPS o o o grupo do CPS trabalha com objetos sobre violência de gênero manifestações periféricas discursos populistas etc Lúcia Verônica que prazer que gosto enorme ai lo vi gracias Lúcia lo estou leyendo bom e eu acho que nos países digamos nos nos México Chile Brasil creo que o aporte da semiótica pode ser muito importante se sabe manejar e se sabe manter justamente esta distância que cuesta tanto se lo que dices la subjetividad del investigador es un gran tema y creo que no se saca nada con negarla sino que hay que trabajarla no gracias Lucia gracias por ahí vi que Norma también Norma sim antes Norma tem también una pregunta de Kino Alves Cerqueira Kino está presente tal vez deixa yo por aquí bueno en español la pregunta perfecta la religión cristiana parece claro bueno si el problema hay dos dos cuestiones en esta reflexión en este comentario Kino primero el rol de la iglesia en los grandes crímenes cometidos en América Latina hay que decir que contrariamente a lo que ha pasado en general en Chile en Chile por lo menos hubo un gran movimiento de curas rebeldes que se reclamaron de la teología de la liberación y que se opusieron abiertamente a la dictadura de Pinochet incluso fueron excomulgados por la iglesia y muchos de ellos murieron fueron torturados entonces no es la religión en su conjunto sino la iglesia específicamente que como institución en general se ha digamos ha contribuido con los regímenes totalitarios pero en Chile esto es un poco matizado porque incluso un obispo era totalmente de izquierda y la iglesia trabajó mucho en Chile para esclarecer los crímenes cometidos creo que independientemente de esto la semiótica por supuesto que puede aportar a las disciplinas que estudian fenómenos religiosos por supuesto hay toda una teoría todo un eje de reflexión desarrollada en torno a la figura de Louis Panier que seguramente conocen Louis Panier y justamente están organizando ahora sus colegas Louis Panier falleció sus colegas de Lyon un homenaje que tal vez va a tener lugar en un año más me parece y bueno también tengo una colega muy cercana en México María Luisa Solís que trabaja sobre semiótica y religión y están los trabajos de Máximo Leone entonces creo que obviamente la semiótica puede aportar mucho en torno a la reflexión sobre la reflexión en el ámbito religioso siempre y cuando se mantenga el principio de suspensión de la creencia aunque uno sea creyente o no sea crítico o no y análisis del texto creo que esa es la condición para cualquier campo de estudio de la semiótica en todo caso que no agradece gracias a ti gracias a ti gracias también María Luisa Solís muy bueno ahora la norma ¿Puedo hablar algo después de la norma alguna cosa? claro ¿Puedo pôr la pregunta de la norma ahora? lógico norma si quieres abrir la cámara ¿Puedo? conectada con formación identitaria y la censura claro sí norma es una para mí fue un gran descubrimiento digamos y creo que es un descubrimiento que la semiótica me permitió hacer que el etos de los desobedientes se compone de modo progresivo porque hay un recorrido modal que va justamente en el ámbito del saber desde el no saber no poder saber no querer saber no deber saber hasta el saber y eso la semiótica justamente me permitió deducirlo de los textos mismos y construir así entender que el etos del colectivo se construye de esa manera y por otro lado está la transición en torno al decir no poder decir no deber decir y ahí está el tema de la censura no deber decir por los mandatos de silencio que existen en las familias que es una especie de censura no solo estatal o del totalitarismo sino interior interiorizada entonces no deber decir o no querer decir hasta el decir que empieza a emerger y creo y creo que la identidad del colectivo en este caso muy curiosamente en este colectivo ha estado muy vinculada con la palabra es la toma de la palabra lo que ha permitido construir la identidad del colectivo por eso tienen ya dos libros publicados que yo coordiné y que dirigí pero es realmente una necesidad quizás porque el digamos el desgarro es tan grande que es necesario darle forma a través de la palabra los libros es el que você mostró la desobediencia ¿no? y el otro ¿cuál es? aquí mando los voy a escribir el primero es escritos desobedientes que se creo que se pueden cargar a Argentina no sé y el otro se llama nosotros ahí también lo escribo historias desobedientes y tiene reflexión ahí lo mandé y el segundo tiene reflexiones de personas de distintas áreas es más bien personas exteriores al colectivo Daniel Feierstein gran especialista sociólogo psicoanalista que hablaban del colectivo ese es el segundo y el segundo está disponible en línea gratuitamente y si no lo encuentran yo se los les mando el link gracias 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 Norma Diana por favor oi Verónica que bom te ver muito es el siguiente es el siguiente es el yo creo que ese desenvolvimiento teórico que se está haciendo aquí no Brasil puede pegar un tese de de doctorado sobre discursos de mães de homossexuais más cuadras de homossexuais ah certo eram cartas mensajes e e-mails certo dessas mães e lá havia todo esse choque muito próximo do seu não era em relação ao analista mas em relação a esses textos que é muito parecido com o que vai acontecendo entre esses que era a questão da família e a questão do choque com a sociedade certo das mães que tinham isso então o que você está fazendo também tem muita relação com esse tipo de discurso lá foi foi a coisa mais marcante era como se as mães tivessem assim quer dizer amor de mãe é incondicional e aí tinha eu não posso aceitar a homossexualidade na minha casa entendeu tinha esse choque muito claro essa é a primeira questão a segunda é a que nós estamos vivendo hoje no Brasil certo com as famílias fortemente divididas em relação a o que pensar sobre a pandemia o tratamento da doença tudo isso em que você tem discursos completamente opostos dentro da própria família entende quer dizer então embora você seja obrigado a dizer quem está de acordo com o que pensa o governo atualmente no Brasil é porque pensa da mesma forma então é responsável pelas mesmas mortes por tudo isso só que essas pessoas são irmãos pais avós primos certo então esse choque que você está mencionando sem dúvida nenhuma é mais agudo nos seus discursos é uma coisa que nós estamos vivendo aqui neste momento com muita dificuldade certo então é muito pertinente certo isso tudo que você está dizendo para trabalhar com esses tipos de discurso que eu acho que a sua questão vai ter que entrar para essa questão dos discursos do afeto da família da emoção e os discursos éticos que você vai tendo do outro lado e essa é sabe quer dizer este jogo dessa dupla manipulação podemos até dizer assim é complicado e a gente está vivendo agora de forma muito aguda no Brasil muito já há um certo tempo mas agora de forma muito aguda era isso era esse comentário que eu queria fazer a sua belíssima conferência muito obrigada Obrigada o que me dices sobre a recurrencia dessa configuração e desse desgarro modal com as madres de homossexuais me parece muito interessante porque nesse caso poderíamos pensar que talvez habria aí um pequeno modelo ou uma espécie de constante em torno ao problema modal que nos permitiria reflexionar sobre zonas limite é dizer zonas que se situam entre o individual e o colectivo entre o afectivo e o âmbito da razão acho que em sociosemiótica essa questão modal que também toca concerne o problema da veredicção das modalidades veredictórias eu acho que pensar como colusão ou como desgarro modal poderia ser muito interessante incluindo o que dizem sobre o discurso do coronavírus entre afectivo e razão essas contradições seria um grande campo para desenvolver desculpe eu preciso dizer que quem fez a tese sobre isso se chama Edith Modesto e a tese está publicada como livro certo? Preciso dar essa informação para os demais certo? É isso Graças Obrigada Diana Valdir por favor Vocês me ouvem bem Verônica que prazer te ver aqui no Brasil virtualmente e pelo trabalho que você faz e pela brilhante conferência que você deu Eu não estou te vendo você está desconectada ou não? Verônica Estou conectada Ah não? Então tá bom Sim, sim Escuchou bem e estou conectada Eu queria fazer um breve comentário sobre três tópicos que é você ilustra muito bem no seu trabalho uma questão quase um dilema que é até onde vai até onde numa pesquisa se sobrepõe o compromisso social do semioticista e digamos assim o compromisso teórico perante a disciplina Por vezes a premência do momento nos exige um compromisso social mais amplo E é o que está acontecendo no momento conforme a Diana acaba de dizer Mas não esqueçamos que isso também aconteceu na época do Greimas Veja o Greimas construiu toda uma teoria fundando uma pertinência específica da semiótica E essa pertinência é de um valor epistemológico histórico Ela vai rivalizar no sentido de ela vai se colocar perante o saber humano tal como uma fenomenologia tal como uma ciência exata tal como uma psicanálise tal como uma sociologia Então ela precisa também de ter um esforço de um compromisso intrateórico Não esqueçamos que Greimas teve uma produção social enorme na Lituânia Ele foi condecorado como um herói nacional justamente por seus textos sociais Mas de certa maneira ele manteve aquilo que ele próprio chamou enregar elever Quer dizer um olhar distante para poder construir a teoria E não foi só Greimas Por exemplo vejamos o caso de Freud também Imagine a premência de Freud de curar os seus pacientes E a psicanálise de Freud foi muito condenada pelo marxismo O Bakhtin escreveu um livro inteiro sobre o freudismo contestando a psicanálise de Freud por ela ser burguesa por ela ser um tratamento caro e que não atingia rapidamente a sociedade Se Freud não tivesse mantido o seu regar elever ele teria diluído a psicanálise nas terapias de aconselhamento psicológico Então você fez muito bem de trazer esse dilema e nós precisamos pensar muito sobre isso para a gente não dissolver a semiótica como mais uma espécie de análise crítica da sociedade a partir digamos assim da intuição do pesquisador que é o risco que a gente ocorre se a gente não digamos assim manter o peso do outro prato da balança que é o peso da coerência metodológica da teoria Você falou também sobre a questão de estratégias enunciativas não é? Não esqueçamos que usemos o eu como enunciador ou usemos o ele ambos são camuflagens subjetivantes e objetivantes Então não é que a adoção de uma nos trará mais próximos da subjetividade ou nos dará maior efeito de objetividade São ambos camuflagens Então isso também precisaria ficar claro e ficou claro no modo como você levou a sua pesquisa Então parabéns por essa sensibilidade a esses problemas enunciativos por fim o teu objeto é um objeto que pronuncia nossos objetos quer dizer o genocídio dos militares do Chile está sendo feito aqui agora no momento no Brasil então nós vamos ter muito que aprender com o seu trabalho para a gente poder enfim enfrentar rapidamente o que se passa no momento atual Diana levantou o aspecto das enfim das tragédias familiares e agora mais as tragédias das mortes dos entes queridos um responsabilizando o outro e assim por diante vamos ter aí uma grande dor de cabeça que vai nos exigir essa dupla competência a competência de um compromisso social e a competência com um compromisso histórico epistemológico da construção de uma teoria perante o saber humano obrigado Muito obrigado Valdir um gosto ver-te também através da da pantalla sim acho que este problema de a relação entre o compromisso intra-teórico e o compromisso social está lejos de ser resolvido realmente eu traté como de encontrar algumas pasarelas alguns puentes mas estou segura digamos estou persuadida de que o compromisso teórico tal como o assumimos em semiótica tem também um componente político e ético acho que é questão de seguir trabalhando nesse sentido para explicitar então mas eu acho que durante muito tempo se pensou que o compromisso teórico estava totalmente distanciado do compromisso social acho que nos toca a nós reflexionar sobre isso justamente frente a situações como o que está ocorrendo no Brasil em Chile também acho que é uma reflexão urgente e sobre o problema do eu se bem entendido de falar em primeira pessoa ou em terceira pessoa claro estou digamos um discurso impersonal ou um discurso assumido obviamente que se adotou o eu e a maneira que o tratou de apresentar é porque se trata de uma subjetividade intradiscursiva e construída dentro do discurso que me permitia fabricar monetos rapidamente para poder tomar distância e falar de eles então foi uma estratégia discursiva finalmente uma estratégia semiótica com uma reflexão meta-semiótica sobre o meu próprio discurso que me convenia mais mas mas sim eu acho que totalmente de acordo o plano de inmanência ante todo Obrigada Valdir obrigada Verônica nós temos também mais duas pessoas inscritas Micaela e depois Alexandre Micaela está por aqui ainda estou aqui Beth obrigada de nada boa tarde gente boa tarde professora Verônica é uma pergunta simples eu queria saber se você tem algum artigo escrito sobre a reflexão que foi apresentada aqui nessa fala nesse encontro ou também se tem alguma bibliografia que fundamente mais essa reflexão que você poderia passar para a gente sim claro que sim tenho bom está o livro dos escritos desobedientes no espaço que escrevi retomo parte desta reflexão sobre o etos próprio este colectivo em particular se não se puder conseguir o livro em Brasil eu posso enviar o menos o pdf com o meu postfácio para circulação para não que não se circula muito porque há direitos de edição também está um livro que está em circulação livre um artículo que escrevi para uma revista chilena é uma universidade de Valparaíso onde hablo justamente da relação entre semiótica e estudios culturales com o tema específico da post-memoria a memória através das generações e depois hablo um pouco dos desobedientes se querem através de Bet de Ivan de Valdeir lhes pode enviar o material se interessa me manda seu correio Muito obrigada Obrigada Verônica Obrigada Micaela Alexandre está por aqui ainda Oi Bet Boa tarde a todos Deixa eu ligar minha câmera apesar de eu estar aqui meio mal agembrado estou meio no estilo de feriado forçado não sei se vocês me veem mas enfim boa tarde a todos Verônica muito obrigado pela sua conferência acho que ela é muito rica em caminhos para se prosseguir na reflexão tanto da atividade da pesquisa semiótica quanto também das escolhas de objetos de pesquisa acho que sua acho que você a sua fala me tocou muito na questão digamos da escrita do semioticista e da ética da escrita da pesquisa que acho que já foi bastante debatido aqui entre os colegas então queria focar nessa segunda na segunda questão que é o das escolhas de objetos de pesquisa eu tenho pelo menos uma percepção só que eu tenho observado que os jovens pós-graduandos tem escolhido objetos que dizem de alguma forma respeito a experiências que eles já viveram a questão da sexualidade da raça do gênero e mesmo questões políticas como a Diana comentou por exemplo então queria saber se existe algo semelhante por exemplo ocorrendo na Europa nos centros de pesquisa também de semiótica por exemplo se você consegue identificar isso e se você também acredita que esses novos objetos ou esses objetos que dizem respeito a essas vivências podem de alguma forma também contribuir para que a própria teoria reflita sobre os seus limites e também surjam daí novas proposições conceituais por exemplo e aproveitando uma outra questão que me ocorreu agora aproveitando aqui que eu estou falando queria também saber se na sua experiência também de vivência institucional na Europa como é que existe algum diálogo da semiótica com por exemplo esse pensamento decolonial que é um fenômeno epistemológico mais na América Latina mas também de intelectuais africanos porque acho que talvez também seja um outro caminho a se pensar como ponte teórica entre a semiótica e outras epistemologias que estão se desenvolvendo na atualidade no mais muito obrigado adorei a sua fala ela me fez pensar em várias questões aqui muito obrigado viu muito obrigado a primeira pergunta não sei se entendi bem porque chega um ponto em que meu português depois de muito tempo já não funciona bem mas eu acho que seria a relação entre objetos de investigação e a experiência do próprio analista é isso como se maneja esta relação eu acho que contrariamente digamos que nos estudios culturales o fato de formar parte de seu objeto de investigação e de ter uma vivenção vinculada com o objeto de estudo é um plus é quase uma exigência em semiótica acho que é mais bem título de problema tem que interrogar esse posicionamento porque justamente como não se trata de um discurso exclusivamente militante ou em absoluto militante no sentido inmediato sino militante em tanto uma militancia teórica ou conceptual acho que o fato de pertenecer a seu objeto de estudo plantea uma dificuldade suplementaria que ainda não se resolve me parece plenamente em semiótica que eu estou tratando porque se deu o caso de que formo parte de meu objeto mas eu acho que é um grande tema e me parece que uma pista é justamente em esse caso aferrarse ao objeto de estudo ao discurso mesmo um discurso exterior a um e tratar de demonstrar ou de razonar com argumentos sólidos para poder digamos explicar o funcionamento desse objeto eu acho que o anclaje no objeto permite não caer em uma questão demasiado subjetiva que é muito difícil quando se forma parte do objeto sobre a outra pergunta sobre a relação entre semiótica e pensamento descolonial não sei na verdade não conheço esse campo de estudo não sei se há vínculos eu não conheço eu trabalho sobre todo na relação entre semiótica e estudos de memória memory studies e aí sim está Patrizia Violi em em Bolonha este aí pero pensamento descolonial não sei assim que se não é o caso eu acho que é uma vía interessante tratando de manter estes princípios da semiótica muito obrigado obrigado Alexandre o próximo é Américo que tem uma pergunta muito próxima do que eu queria também uma coisa que eu queria perguntar entre várias Américo por favor Verônica que bom você viu muito prazer você eu 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 queria dar parabéns pela brilhante palestra que você deu e tem uma questão específica que me inquieta aqui no Brasil sobretudo é esse discurso identitarista e a defesa intransigente do lugar de fala esses discursos tendem a desautorizar um afastamento como você disse objetivante que é próprio afastamento afastamento próprio próprio de uma disciplina como a semiótica e na universidade pelo menos na universidade em que eu em que eu trabalho a gente encontra muito engajamento político e qualquer discurso que professe esse afastamento esse distanciamento objetivante é logo desautorizado né por outros discursos que lançam como argumento fundamental essa ideia de constituição de identidade e respeito ao lugar de fala eu queria que você tecesse algum comentário sobre essa quer dizer qual deveria ser o comportamento de um semioticista numa universidade diante de discursos tão engajados quanto esses bom frente ao discurso que se reclama explícitamente como um discurso identitário obviamente interrogar o conceito mesmo de identidade que se entende por identidade se entende se entende se asume uma perspectiva ontologizante a semiótica não tem muito que dizer se considera que a identidade se construiu através do discurso e do que a semiótica pode pronunciar se mas mas tem que ver com algo que também está ocorrendo na França na França também a semiótica atualmente está tende a ser descalificada por discursos muito mais comprometidos e comprometidos com o que se diz a realidade e esta espécie de pantalla do linguagem do filtro do discurso gera uma espécie de desconfianza e acho que frente a isso é difícil a verdade temos o mesmo problema aqui vou dar um exemplo que me passou a semana passada tive uma conferência na França às 4 da manhã na hora de México a mantive a pesar de todo um contexto um pouco complicado e era sobre as zonas grises de Primo Levy Primo Levy habla de las zonas grises esta zona onde víctimas e victimarios se acercan e a veces se confunden e la jornada de estudios era sobre a figura de la víctima e mi exposición consistiu en mostrar que con el paso del tiempo los discursos de la memoria e la segunda generación tienden a deconstruir el estereotipo de la víctima e del victimario acercándose a las zonas grises bueno me acusaron de negacionista de relativizar la Shoah me sacaron las armas porque traté de explicarlo pero no se entendió que en semiótica víctima y victimario no son términos ontológicos ni tampoco jurídicos obviamente en el plano jurídico víctima y victimario son inalienables no se discute yo los analice como roles temáticos como roles temáticos manifestados en tal o cual discurso y es víctima el que padece una deshumanización es victimario el que hace padecer simplemente entonces bueno para decirte que este problema del compromiso pegado y apegado a la realidad que se opone al procedimiento semiótica es el mismo que tenemos aquí y bueno lo viví en carne propia hace una semana así que no sé no sé qué decirte creo que en esto los semiotistas tenemos que trabajar mano a mano para darnos a entender por lo menos gracias américo bueno hay inscritos son cuatro horas 16 horas verónica como está su tiempo yo estoy bien de tiempo ustedes me dicen aquí son la una de la tarde o sea bueno nosotros tenemos entonces inscritos dos personas no sé si más alguien tal vez o Matheus yo no entendi si está inscrito también yo pezo para Priscila Parente tomar palabra por favor Priscila Parente está aquí Ah, bom, deixa eu ler a pergunta de Priscila Parente, então. Eu localizei, vou copiar no chat novamente. Depois de Priscila é suede, tá? Ctrl V, aqui. Pensando nessa experiência, tá no chat. Pensando nessa experiência da própria pesquisadora, ou próprio pesquisador, como abordar os discursos de mulheres para mulheres, suas lutas por direitos e segurança de seus corpos, que não fosse subentendido ou transformado como um discurso transfóbico. Digo isso porque, assim como a linguagem constrói as realidades, tenho visto reportagens que estão exigindo que a mulher não use mais a palavra mãe e amamentação, pois essas duas palavras seriam palavras que excluem. Mas as mães também não são excluídas? Eu não entendi muito bem a pergunta. Eu tento de traduzir, para ver se, como assim, isso se torna um pouco mais claro. Se a pensar na experiência própria da pesquisadora... Bom, tem que ver, obviamente... Sim, talvez. Bom, tem que ver, obviamente. Bom, tem que ver, obviamente. Bom, tem que ver, obviamente. Bom, tem que ver, enfim. Bom, tem que ver, obviamente, não é assim como a linguagem constrói as realidades. Eu vejo textos, reportagens que exigem de a mulher que ela não use mais o termo de mãe, ou como dizer isso em francês? Aletar. Aletar, sim. Ou aletement, porque esses dois são os termos que excluem. Mas as mães também são excluídas? Sim, entendo o sentido da pergunta, mas tem que ver, eu acho, com todo o debate que há em torno ao papel do linguagem, na construção, ou na deconstrução da figura da mulher e do seu papel, não? De construção do rol tradicionalmente estabelecido. Me é difícil pronunciarme ao respeito porque é um imenso debate que tem que ver tanto com o linguagem inclusivo como com a utilização ou não de certas palavras. Me parece que o único que podemos dizer como semiotistas é que não tem que esquecer que o linguagem não é o objeto, que as palavras não designam a realidade. Sim, é certo que o linguagem influi na realidade, mas não de maneira tão imediata. Então, acho que sempre tem que tomar em conta a mediação do linguagem e é o único que posso dizer, que quando se exclui uma palavra, não se exclui a representação, nem o objeto que define essa palavra, nem o estereotipo ao que remite essa palavra. Porque essa palavra se vai reemplazar por outra e, finalmente, é a rede do linguagem o que estamos mudando. Então, me resulta difícil dizer mais porque, além disso, os estudos de gênero são, bom, um tema enorme sobre o que não me atrevo a aventurar. Obrigada. Obrigada. Há uma questão em espanhol e depois o Matheus se inscreveu. Suede me mandou um recado que já foi respondida a que ela colocaria. Então, agora... Ah, eu não puse o nome. Desculpe-me. Quem é que fez essa pergunta? Está no chat. Ah, muito obrigado. Ah, em espanhol. Qual é o rol das vítimas das ditaduras na legitimação do discurso dos familiares dos victimários? Ah, já, sim. É uma pergunta interessante porque, como membro do coletivo, vivi de dentro os temores e as dúvidas que havia dentro do coletivo em torno a essa possível recepção. Tanto na Argentina como na Chile, bom, um militante de esquerda amigo meu me disse, não tem que ser kamikaze, se vão lançar ao ruedo. Mas o recepção foi totalmente o contrário, inesperado, de uma generosidade. E acho que é isso das experiências que me han marcado dentro deste coletivo. É a recepção do coletivo, não tanto nos intercâmbios oficiales, como quando o coletivo escreve uma agrupção de vítimas, mas no intercâmbio corpo a corpo, onde a semiótica do corpo é muito importante, do contagio, nas manifestações. Quando as vítimas e sobreviventes da ditadura veem a bandeira dos desobedientes, inmediatamente há um momento de estupefação e quase sempre um momento de llanto e abraço. Então, assim foi a recepção, em que o corpo a corpo respeita, e depois houve muitos intercâmbios também, já em torno a atividades mais precisas, diálogo, muito diálogo. E os desobedientes da Argentina trabalham em contacto directo com as Madres da Plaza de Mayo. Acho que essa era a pergunta, como havia sido recebido este discurso e este coletivo no outro campo. Muito obrigada. Foi Mauro Edson Kispe Navarro que fez a pergunta. A Lúcia havia me ajudado. Bom, nós temos Mateus e Fernando, não, não é Fernando, perdão, o Tiago também. Eu gostaria de te perguntar se a gente pode, durante, enquanto o Mateus faz sua pergunta e, digamos, o Tiago faz a dele, a gente encerra as inscrições, encerra no Tiago, digamos. Quem quiser se inscrever, inscreve até lá. Ok? Pode ser? Se não, acho que a gente continua conversando por horas aqui. Mateus, por favor. Olá. Oi, Beth. Muito bom te ver. Verônica, é um prazer ouvir sua fala, conhecer mais profundamente a sua reflexão. E como eu imagino que essa palestra e essas discussões vão ficar gravadas, né, disponíveis depois no grupo. Eu até peço licença, na verdade. Eu não vim, não vou te fazer uma pergunta, não vou te colocar uma pergunta direta. Mas eu acho que houve uma confusão na conversa que aconteceu no chat, quando se colocou um problema sobre a biologia do corpo da mulher, né, uma perspectiva biologizante sobre uma identidade e se chamou isso de materialismo. Então acho que tem que ter muito cuidado, gente, no que a gente está discutindo aqui, porque numa perspectiva culturalista, que é essa que a gente está adotando, que é uma perspectiva discursiva, as identidades vão se construir como discurso e como prática dentro de um campo cultural qualquer. E nessa perspectiva é muito problemático a gente reduzir um corpo e uma identidade, uma biologia. No campo da semiótica isso jamais foi possível, na medida em que a gente sempre tomou a enunciação e as lógicas de relações intersubjetivas como fruto de posições no discurso. Então se são posições no discurso, se são posições na cultura, a gente não chega a uma perspectiva biológica. E a própria perspectiva biológica não se sustenta como bem se sabe. Então a questão que foi colocada para a Verônica, eu até busquei posicionar aqui um pouco o lugar dessa questão e dessas discussões sobre maternidade, sobre mãe, nas discussões mais contemporâneas, eu acho que os papéis vão ser compreendidos na forma como eles são estabelecidos entre os sujeitos. Se há uma natureza maternal na relação, esses papéis poderão ser compreendidos como um papel de maternidade. Isso está posto já no próprio escopo teórico da semiótica. E se a gente vai na direção de uma abordagem cultural, transcultural, dos estudos culturais, a gente tem que aumentar então esse escopo e dialogar com os autores que têm, e as autoras principalmente, que têm tratado sobre isso. Eu citei Bell Hooks aqui, mas também citaria Judith Butler, que traz muitas informações a esse respeito, e que não, por favor, reduzamos a identidade de um sujeito a uma perspectiva biológica genética de XXXY, por favor. Eu acho que não podemos fazer isso, acho que a gente não pode seguir pensando assim. Então, Verônica, você me desculpa a minha intervenção, que não se coloca como uma questão a você. Estou muito feliz com toda a reflexão que você traz. Estou muito feliz em saber que você estará conosco no nosso seminário, em breve, e que a gente pode pensar no âmbito de uma teoria como a semiótica, nessas questões que você trouxe hoje para nós, que Diana já mostrou, que já têm sido trabalhadas com o próprio trabalho da Edith Modesto, e que existe ainda um campo vasto de trabalho para a gente assumir nessa perspectiva que vai da lógica entre uma certa subjetividade do pesquisador e a objetividade que a teoria nos impõe. Era isso, agradeço muito pela sua fala e agradeço esse espaço também para eu poder fazer esse comentário. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Matheus. Um gusto verte. E acho que isso responde em parte a pergunta que... Sim, responde a pergunta que houve há um tempo sobre... em torno a questões de gênero. Só para... se entendem bem, porque... depois de um tempo já minha portuguesa começa... minha compreensão começa a falhar, mas... esta questão de confusão entre a realidade biológica e a realidade culturalmente construída, é isso, não? Em torno a questões de gênero e que tem que fazer essa distinção. Entendi bem, certo, Betch? Sim. Isso é o que dizia Matheus. Já. Então, só queria señalar que, no caso dos desobedientes, passou algo... não igual, mas semejante, porque... claro, o prejuício que existe é que o vínculo filial e o amor filial está biológicamente determinado. Por isso penso em esta questão de lo biológico, não? E acho que grande parte do trabalho do colectivo, como grande parte do trabalho dos movimentos actuales em torno ao gênero, consiste em mostrar que... que a determinação biológica não prima sobre o livre-arbitro do sujeito, nem sobre a construção que ele pode fazer de sua própria identidade. então, romper com este determinismo biológico da filiação foi tão difícil, me parece, num campo mais restringido, como romper com o determinismo biológico do gênero. muito interessante. Nossa, dá muita discussão. Bom, temos o Tiago, e tem também uma discussão ocorrendo no chat, mas aí é uma discussão suscitada por perguntas, por respostas, e agradeço ao Matheus de ter... Porque enquanto Verônica está respondendo as perguntas, não há possível ler o chat e ver o que está acontecendo. Então foi muito bom. Passo agora a palavra ao Tiago, repetindo que se mais alguém quiser se inscrever, manifeste-se, por favor, agora. se ninguém quiser se inscrever depois do Tiago, a gente passa a palavra para Verônica para começarmos a encerrar. Obrigada. Olá, boa tarde, vocês me ouvem? Sim, então eu vou fazer perguntas em castigo para ajudar a Verônica, que deve estar cansada. A ver, a pergunta é um pouco larga, mas acho que tem muito a ver com... posso tutear, não? Sim, sim. Sim, totalmente. Sim, obrigado. A ver, a ideia é... A semiótica... Bom, primeiro vou dar exemplos para ensinar onde vou. O cambio de posição social cambia na perspectiva da ciência. Por exemplo, na biologia, quando há um discurso muito forte sobre o órgão genital feminino, da vulva, que foi omitido por toda a história da ciência, e agora se... se há uma retomada para ensinar que sim, que uma posição de um homem, branco, europeu, acerca de um objeto científico, ainda é enviesado, é... enviesado nessa palavra... é particular, é fragmentário. Não pode ser um discurso objetivo científico, porque o homem, quando vê a vulva da mulher, não descreve ela bem porque é um homem. Assim como na arte, a posição, outra vez, da mulher em um papel principal no arte, mudaria os objetos na história do arte. Por exemplo, na tapete, a cerâmica seria o objeto mais privilegiado se a mulher estivesse em uma posição principal na história do arte. Ou em Brasil, que um sociólogo chamado José Souza vai dizer que a posição social, por exemplo, de Sérgio Vargas de Holanda, que constituiu toda a sociologia em Brasil, é uma posição social que protege, de alguma maneira, o discurso da elite. Veja, são todos exemplos dessa posição científica objetiva sobre um fenômeno social científico da natureza. Bom, a semiótica também é uma ciência, se podemos dizer, uma ciência de linguagem, um área, ou uma disciplina feita, sobre todo nos anos 60, 70, em sua origem, por homens blancos europeus. Então, em que medida o mudança de esta posição social vai intervenir em esta cientificidade da semiótica? Ou seja, hoje podemos identificar mais mulheres em posições de investigadoras, mais diversidade na posição de investigadoras na semiótica ou na ciência de linguagem. Em que medida isto contribuiria para uma posição de esta... Não uma posição... Em que medida isto implicaria ou interveniria na cientificidade, na objetividade, tão... tão... elogiada, tão valorada, mas que sabemos que é uma posição ainda... É isso. Sim, entendo. Bom, é difícil para mim responder de maneira absoluta a essa pergunta, né? Mas me parece que justamente a aposta da semiótica é... como a trascender modestamente esse determinismo, que seria um determinismo social, ou um determinismo de gênero. Eu acho que a aposta da semiótica é tratar, através da metodologia que desenvolveu, de ser uma disciplina, se não universal, por menos relativamente objetiva, e que possa se traz dasف Hashem sobre os seus sujeitos que produz como a拿. Então já na prana prova estossa... Mas eu acho que a semiótica é sumamente democrática. Por que penso? Porque na ensinada da semiótica me dá conta de que os estudiantes independente de seu origem social ou cultural, ou de que sejam estudando nas melhores escolas ou não, Quando eu tenho grupos muito heterogêneos, se conseguem asimilar o procedimento semiótico, podem desenvolver excelentes análises. Então, eu acho que a semiótica, justamente, sua aposta, foi essa espécie de democratização e essa espécie de transcendência de um determinismo social ou de gênero. Então, eu acho que não posso dizer muito mais porque formo parte do objeto que estou analizando, então pode ser que seja apenas uma aspiração. Mas eu acho que tem que evitar ser tão determinista. Acho que uma semiótica pode ser muito cercana a um semiótico, porque a metodologia, finalmente, é a mesma e acho que a prática mostra que temos chegado a resultados bastante semejantes. Então, isso é o que eu posso dizer, mas eu acho que tem que pensar. Eu estou de acordo, mas me pergunto todo o tempo se essa posição não intervira, não atravessa nossa própria perspectiva, mas sim, pode ser um caso de democratização na construção da ciência. Bom, muito obrigado. Mas, obviamente, aí planteas um tema importante, que é o ponto de vista do observador, e o observador que dificilmente se pode observar a si mesmo. Acho que toda disciplina tem um ponto cego, não? Por menos, ter consciência disso já é uma vantagem. Então, bom, esse é um tema epistemológico que não podemos resolver aqui, mas é um tema. É uma tarde riquíssima, realmente, não houve mais inscritos, tem pessoas deixando o evento por causa de compromissos, e, realmente, nós normalmente vamos... o FAPS dura entre uma hora e meia, duas horas, já estamos a duas horas e vinte. Eu gostaria de reiterar os agradecimentos a todos os presentes, ainda temos 58 pessoas presentes. Bete, só pediram para eu te lembrar de falar do próximo FAPS. Obrigada. E agradecer, antes de fechar, eu vou projetar o próximo FAPS que teremos, com a data, tudo, porque eu fiquei tão envolvida, eu concordo que, se não tivesse sido avisado, eu teria dado o fora. um instantinho só, por favor. Pronto, agora eu consigo projetar. Por favor, vocês podem confirmar se estão vendo a tela do FAPS? Sim, sim. Obrigada. Então, hoje nós tivemos a Verônica, no dia 30 de abril, está previsto a fala do José Américo, Sistema Processo Dialética Negativa e Quadrado Semiótico. Aí nós temos confirmados, para o mês de maio, dia 28, o Oscar Quezada Maquiavelo, da Universidade de Lima, no Peru, com sobre modales e ideias a propósito de los huachafos y los arrevistas, en un relato de Julio Ramón Ribeiro. E Eduardo Bittar, da Faculdade de Direito USP, em junho, fechando o semestre, com Semiótica do Direito, Ciência do Direito e Sentido Jurídico. Ok? Por favor, então, lembrem-se, sexta-feira, 30 de abril, é o próximo FAPS, com José Américo, da Universidade Federal do Ceará. Hoje ele estava fazendo, colocando perguntas, no próximo ele troca de posição. E um grande abraço, um enorme agradecimento à Verônica. Eu passo a palavra a você, Verônica, para últimos, last remarks. Uma despedida, é um até logo, mas não um adiós. Não, simplesmente agradecerles, de verdade, muitíssimo a todos vocês. Para mim é muito importante, como dixe no princípio, manter este vínculo no personal com o Brasil, e também de maneira disciplinaria e acadêmica, porque sabemos, sabemos aqui em México e em França, a importância que tem a Semiótica no Brasil, e todo o trabalho que vocês, companheiros brasileiros, estão levando a cabo, apesar das circunstâncias tão difíceis que estão atravessando, e que eu acho que são mais difíceis que em muitos outros países. Então, de verdade, os felicito, estão fazendo um trabalho enorme, e o meu agradecimento por esta invitação para mim é um honra, e espero verlos muito pronto. Personalmente, sim, se pode, se não, por menos de longe. Muito obrigada, e bom, agora descanso, almoce, coma. Almoço. Almoço, sim. Um beijo, muito obrigada. Muito obrigada, Bech. Tchau. Obrigada, sim.